Quatro carretas saíram hoje de Palmas, levando mais de 100 toneladas de doações tocantinenses. O ponto de partida foi o CTG Centro de Tradições Gaúchas. Roupas, alimentos, água, calçados, cobertores. Tudo fruto da solidariedade dos tocantinenses, que veio de todo o interior do estado, como do Sindicato Rural de Pedro Afonso. Estamos muito felizes e queremos agradecer a toda a população de Pedro Afonso e região por este ato de solidariedade, por essa empatia ao ser humano, e empatia e amor a todos que estão hoje fragilizados sobre essa situação emergencial. Que este ato solidário seja assim um reflexo do amor que nós temos de olhar. As dependências do CTG estão lotadas. Muitas e muitas carretas ainda vão sair daqui. As doações superaram todas as expectativas. Essa campanha extrapolou, graças a Deus, a todas as nossas expectativas. Nós começamos num movimento, no domingo, um movimento pequeno, de pessoas conhecidas. E começou, na segunda-feira, começou a tomar uma proporção a nível de estado. E a gente começou a receber donativos de todos os estados do Tocantins. Hoje nós estamos mandando mais de 100 toneladas, através de quatro carretas que estão saindo hoje, a partir da uma hora da tarde. Amanhã saem pelo menos mais quatro carretas e ainda vai ficar muito donativo para que a gente, ao longo dos próximos dias, consiga dar destino para o Rio Grande do Sul. Lá nós já temos CTGs que estão esperando esses donativos, roteiros clubes que estão esperando esses donativos, e a entidade civil organizada também, em alguns pontos, já esperando todo esse comboio que nós estamos mandando para lá. A situação do povo gaúcho substituiu os presentes de aniversário do empresário Fábio Silva em doações. Tudo em nome da solidariedade. Eu fiz o aniversário e no convite eu pedi que as pessoas doassem dois quilos de alimento não perecível. E esse presente, hoje eu estou doando aqui para o pessoal para levar para o Rio Grande do Sul, para o povo tão sofrido, com as fortes chuvas que estão acontecendo naquela região. As doações continuam e podem continuar sendo feitas aqui no CTG. Essa corrente vai chegar até o Rio Grande do Sul, com muito amor e carinho ao povo gaúcho.